O Brasil está caminhando, ele tem uma liderança, já faz parte dos movimentos comunitários aqui no Vale do São Francisco. Judemar, Casa Nova tem todo esse potencial que a gente falou agora e também vivenciou um importante evento que acho que nenhuma cidade que eu conheço do Nordeste faz, que é celebrar o povo do interior de onde você tem origem. Como é que você viu esse ano a festa, mais uma vez foi sucesso, participação de todas as comunidades? Muito boa, muita gente, a festa foi boa e convido as pessoas para ir para a festa da Tiririca, Porta Pedra, Santana, Lago, muito boa a festa. Quando é que vai ser essa festa aí? É dia 14. 14 de agosto? De agosto, agora está em cima, vamos se preparar para não ir para a festa. O que vai ter lá nessa festa? Vai celebrar a produção e também trazer lazer, né? Lá vai ter a missa, lá tem o forró, lá vai ser muito bom. Todo ano é a primeira festa. E o que você mais acha que o interior de Casa Nova tem ganhado com esse governo do prefeito Wilker? Muitas coisas. Abriu muito poço, abriu muito barraio. Ele veio para ajudar o povo do nosso lugar. Lá em Casa Nova é a terra do bolo, a terra da farinha, a terra dos cereais, a terra da agricultura. Você está construindo uma história para se colocar à disposição da população, né? Para se candidatar. O Legislativo é pré-candidato, né? Está avaliando, está conversando com os amigos. Como é que você já está sentindo essa caminhada aí? Que ainda falta um ano praticamente para o início, mas hoje em dia a política começa muito antes, né, Júlio? Mas como você está vendo aí essa receptividade das pessoas? Mais de cinco anos que eu já venho ajudando os povos. Eu ajudo uma coisa, outra. Eu estou no meio dos povos. Agora, assim, para a pessoa botar o nome, eu não sei se eu vou ser candidato, não. Mas está conversando, né? Estou conversando. Mas quando a pessoa vai botar o nome, tem que ter uma história do seu pai, tem que ter a história da pessoa. A família, né? A família, porque se não estiver junto, fica difícil. E a sua família, você acha que tem, merece ter essa valorização aí e ter um representante lá na Câmara de Casa Nova? Tem um bocado de pessoa que vai me acompanhar. Com fé em Deus, a gente pensa que vai dar certo. E você tem visitado, tem ido lá sempre? Como é que está a Tireirica? Como é que está? Você disse que o prefeito levou o posto. E o que mais você acha que o prefeito tem que fazer ainda mais um pouco? Inclusive, Casa Nova tem um filho da terra, secretário de Agricultura, né? Como é que está sendo essa política aí do governo também para o interior e para toda a Casa Nova? Senhora, eu sonho um dia que o prefeito asfalta aí do Aponte de Casa Nova até no Borro da Pedra, duplique essa pista aí do Oroporto até no Rio e faça uma estátua de um bode boa. E eu até falei para o Virenei nesse final de semana agora que lá no Juá, nosso lugar lá, lá tem muita água. O que é para fazer? Fazer uma caixa grande e levar água para a casa do povo para acabar com o negócio de pipa. Pronto, obrigada. E agora só para encerrar aqui, Judamar, nessa nossa conversa aqui no nosso Tribuna Nordeste, no nosso portal, nosso canal, nosso podcast também. Você acha, o povo, muita gente tem falado sobre a possibilidade de Tom chegar a ser o candidato, é possível ser Tom o candidato? Ou tem outra pessoa que o grupo vai, tem estudado, já que o prefeito já é reeleito, para disputar a eleição ano que vem? Aí tem três candidatos fortes, o presidente da Câmara, tem o Virenei e tem a Lourinha da Saúde. Agora, ninguém sabe qual é o que vai ser. Como é o nome do presidente da Câmara? Não sabe, não? Eu vejo aqui, e como é o nome do segundo aí, do que está sendo... É, o que está o nome aí forte é o Virenei, a Lourinha da Saúde. Virenei é o que? Secretário? É. De quem? De agricultura? De agricultura. Até eu falei com o secretário, assim, da segunda. A Mourinha, eu sei que... Que tem uma estrada da gente ali, do Porto da Pedra, para ir até o Pintado. Quatro quilômetros, mais ou menos? Deve dar, aí não chega a oitenta quilômetros. Aí é uma estrada muito velha, uma estrada que... Precisa de... De história, a gente... Investimento, né? Eu conversei com ele, para ver se a gente consegue... Conversou com o prefeito sobre isso? O deputado... Com o deputado Tom, o secretário? Não, eu conversei com o Virenei, que é o secretário. E por que você não já conversou com o prefeito? E conversei também com a mãe do prefeito. Ela me disse que é muito importante, sabe? E já agendou para conversar com o prefeito sobre isso? Eu já... Já tenho entrado lá na prefeitura, o protocolo. Isso. E eu dico para mim que ele vai abraçar, porque... Já falaram... É a terra do... Mesmo sem demandar, tá, né? Já buscando ações, né? Aí a gente faz o que pode, né? A gente está lá para ajudar as pessoas. Na hora da precisão, na hora da doença. Você sabe que eu mesmo daqui, mas quando acontece uma coisa lá, arrumo com um, com o outro e ajudo. Então, pessoal de Casa Nova, a gente encerra aqui com o Gildemar, uma liderança, né, do interior, né, de Casa Nova, e que está aí lutando, abraçando aí um nome novo, né, para... Eu sou tos, tos, né? Sou tos, tos. Gildemar, tos, tos, tos. Filho do Antônio da Aurora, tos. Pois é, então tem história no município, então vamos conhecendo. Você quer saber, quantas pessoas almoçavam e tomavam café na casa do meu pai? Todos os dias, vinte pessoas. Meu pai era comerciante, agricultor. Ele, ele, né, ajudava, né? Não era que os povos lavavam atrás, os povos, era amigo do meu pai. Meu pai ajudava os povos. Recebia o povo, né? Estava sempre pronto lá para receber. Tudo que tinha, meu pai chegava na festa lá, tinha a cota lá, meu pai pagava o tocador, mandava abrir as portas. A localidade mesmo é Tiririca mesmo? Meu pai morreu tem uns trinta e cinco anos. Mas todo lugar que você chegou, do Aponte Casanova, lá você é filho de quem? Sou filho de Antônio da Aurora. É bem conhecido. E é da Tiririca mesmo? É lá do Juá. Do Juá, que é na região de Tiririca. É, Tiririca, eu falo porque é o meio da família. É o distrito, né? Da família, a gente, todo lugar aí, esses lugares aí, é a origem da nossa família. Então tá bom. Senhora Marques, encerrando aqui essa conversa com o Gildemar Torres, uma liderança aí, trabalhando por Casanova e região. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.